Lococa, são tantas batalhas e a minha vida não prospera Faculdades e cursos na lista de espera Qual será a solução? E vamos dar início à cerimónia de alambamento do casal Luena e Helen Não há sítio onde a lua brilha mais do que a terra que devia nascer É lá que está o teu coração Tu sabes onde é que és Mocota, são tantas batalhas e a minha vida não prospera Faculdades e cursos na lista de espera